Bom dia, gorduchinha. Bom dia, pessoal. Estamos começando o dia no cafezinho, aqui na pousada. O dia tá lindo de novo, com solzão lá fora. E vamos conhecer hoje mais um pouquinho da ilha de... Ilha das Peças. Ilha das Peças. Cafezaço aqui na pousadinha. E vamos partir pra curtir o sol. Fala, galera do Me Leva a Viajar. Tudo bem por aí? E aí, pessoal. Mais um dia aqui na Ilha das Peças. E olha que dia maravilhoso que tá fazendo hoje, solão da hora. A gente já tomou café ali na pousadinha. E hoje nós vamos conhecer mais um pouquinho aqui da Ilha das Peças. Vamos junto. Tchau. 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 Que delícia, né? Que delícia É bom, né? Ah, eu sou peixeira, né? Sou de Santa Catarina, sou de Itajaí Ah, então é, né? Eu já sou acostumada a comer peixe Ele é curitibano, nasceu em Curitiba, não é acostumado Não sabe o que que é isso Ah, é filhotinho, é? É isso que morde nosso pé, então É esse aqui É esse aqui que vem em cima, ó Acho vergonha demais E hoje a praia tá bem vazia Olha, tem poucas pessoas aqui Acho que a maioria é moradora aqui mesmo Ontem a gente foi até o final Quase da ilha lá, até o final A gente andou 5km até lá na frente E voltamos A gente queria ir até onde dá pra ver Superaguí, mas aí com a amarela começou a encher A gente voltou, senão a gente ficava preso E hoje a gente vai ver o que a gente acha pra fazer A gente tá querendo ver se a gente descola um barco Pra fazer uns passeios aí pela região É que na verdade a maioria da galera que vem turistar aqui Já vem de lancha aqui, ó Lancha, barco e tal Ou já é familiares da galera daqui mesmo Então geralmente já tem barco Já saem É... Pelo que a gente entendeu aqui da ilha É... a maioria da galera Vem passar o dia aqui com barco Com lancha, com iate, não sei o que Aí um ou outro vem de turista aqui E uma galera vem que é parente aí da galera Que fica na casa aí E também tem as casas ali pra frente Parece que é casa de... De veraneio aí da galera que tem um pouco mais de... De grana Tem quatro posadas aqui na ilha só Tem alguns restaurantes Vocês viram ontem à noite que a gente já não conseguiu comer à noite Porque a noite fechou praticamente tudo É... a nossa tia do lanche tava fechada A nossa tia tava fechada E a gente conseguiu comer lá na cooperativa Lá chegamos no segundo... no final do segundo tempo lá E hoje a gente vai ver o que a gente vai fazer ainda A gente não sabe A gente pretende ir pro outro lado lá Ver o que que tem pro outro lado da ilha E se bobear a gente quer ver se a gente descola um barco aí Comecei toda essa conversa aí por causa do barco Não tem muita informação aqui sobre... sobre barco Quem faz passeio, quem não tem E a gente vai ter que descobrir aí A gente vai perguntar lá pro pessoal da pousada Quem faz Se bobear até eles vão junto com a gente Que eles estavam meio afim de ir junto com a gente lá O pessoal da própria pousada E a gente começou a caminhar aqui já Não deu nem dois minutos E a gente achou os botas aqui ó Ali ó, tão ali O casal tá ali tentando tirar foto deles Que eles ficam bem pertinho Tem um monte aqui ó, tem vários aqui E tem vários peixes também pulando Tchuu 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 E passarinho pescando peixe Dando aqueles rasantes Tchuu oh tá É legal aqui de ficar olhando Ó, vamos ver que eles já saem ali, vamos ver Alguns ó, olha ó, um ali E vamos embora Aqui é o... já falei no outro vídeo Pra quem não viu o outro vídeo lá Vai ver depois desse É... Ilha das Peças É... Ilha das Peças é o berçário dos botos né Então tem uma porrada de botos aqui A gente lá na... Na Ilha dos Peragües a gente via bastante Botos Mas nem se compara com aqui Aqui tem bem mais Bem mais, bem pertinho eles ficam aqui Bem... toda hora que você vai aqui Caminhar na praia tem algum aqui perdido Aí as vezes tem um monte assim Você olha pra todo mundo Pra tudo quanto é lado assim Subindo... bonito, bonito E aí E aí Bom, e hoje a gente decidiu ir pro outro lado Ver se tem alguma coisa aqui do outro lado Mas a gente já tá impressionado com a água hoje Olha como a água tá, ó Tá uma lagoa, olha só Paradinho, paradinho, paradinho Tem uns barquinho Tem umas lanchas também Mas a maioria é barco de pescador, ó E olha que bonito que é esse lugar aqui Eu não canso de dizer que é bonito Porque é realmente muito bonito, olha só A gente tá bem do lado do trapiche Aqui que chega o barco, né O barco sai todos os dias lá de... Segunda a sábado Lá de Paranaguá Duas horas da tarde Ele chega aqui lá por quatro horas mais ou menos Olha que lugar, galera Aqui ontem a gente não conseguia passar Porque a maré tava aqui em cima Hoje a maré já tá mais baixa E aqui na beirada tem algumas casas de veraneio, ó E agora a gente vai seguir Pra ver onde a gente consegue chegar Olha o tanto de sirizinho aqui Tem um monte, um monte, um monte, um monte Lá pra cima Uma multidão de sirizinho, ó Cuidado pra não pisar neles E a gente acabou vindo somente até aqui Pra lá é tudo mangue também Tem um, parece uns pescadores lá do outro lado Então, vamos voltar Ver se a gente consegue pegar aí algum barco Alguma coisa Ou fazer outra coisa, vamos ver Vou ficar o dia inteiro na praia ali Sossegado Tá azulando Olhando pros botos É A gente vai dar um rolezinho aqui Pela outra parte aqui da ilha Aqui onde tem outras casinhas também Tem uma pousadinha pra cá A gente vai dar uma olhadinha A gente tá hospedado aqui, ó Pra cá, aqui pra frente Aqui é onde fica a maior concentração De pessoas E a gente agora vai dar uma voltinha aqui Tem um campinho de futebol E aqui é a vilinha Olha, aqui no final da trilha tem mais pousadinha, ó Refúgio da ilha Tem um telefone E fica bem no finalzinho da trilha, ó E pegamos ali uma trilhazinha Chegamos aqui, ó No final da trilha A gente entrou aqui no ladinho Tem esse visual aqui Mas tem mais uma trilha ali pelo meio Que a gente vai tentar seguir Pra ver se a gente consegue chegar mais pra frente Agora a gente chegou no final aqui, ó Do lado direito Bem bonito aqui Agora já não tem mais caminho E o visual é lindo Pra variar, né? A gente falando que o visual é lindo Mas aqui realmente é muito bonito A última casa foi a casa que a gente passou ali Onde tem um pessoalzinho na ponta Onde tem dois cachorros que avançou na gente Acho que já estou acostumada A galera vindo caminhando até aqui Só a gente mesmo Tem trilha aqui Mas tem trilha aí? Não sei Tem uma trilha Onde tem trilha a gente vai se enfiando Acho que não Vamos voltar por ali, mano É Vamos voltar por ali Então aqui tem uma casinha Que provavelmente é pros pescadores, né? Ficarem observando ali peixe, sei lá Cardume Não sei Mas o visual é muito bonito E agora então a gente vai aproveitar mais aqui esse marzão Agora mais ou menos uma hora da tarde E a gente hoje marcou um almoço ali na comunidade Ali no restaurante comunitário Três da tarde a gente vai ali comer Vai mostrar pra vocês como que é o restaurante comunitário aqui Pra lá Já tá começando a nublar também Tá começando a ficar feio Então agora vamos aproveitar aí Tomar um banhão E três horas ir lá no restaurante comunitário Lá pra comer lá com as tias E nós vamos almoçar agora aqui no restaurante comunitário O restaurante Ilha das Peças Ele fica bem aqui em frente ao pier Aqui onde a gente desembarca E aqui ela é uma cooperativa na verdade, né? Cooperativa aqui das tias aqui da ilha A gente vai almoçar A gente tem que reservar antes A gente já reservou A gente vai pagar 25 reais o PF E a gente tá aqui esperando o nosso almoço E olha que a gente tá vindo lá, ó Temporal de novo, ó Se for igual ontem Que daquele temporal Que essas cadeiras aqui voaram tudo A gente já te ajudou aqui as tias a recolher Que isso aqui voou tudo pra lá E virou tudo Foi um caos E tá vindo, tá vindo dos dois lados Temporal de lá e lá de trás também E a gente tá aqui Esperando pra comer Olha lá como de manhã a gente mostrou Que tava bem calminho Olha lá como que tá já A de trás Super bem E chegou aqui o nosso PF, ó Arroz, feijão, batata, salada e peixinho frito, ó Filézinho Filézinho que o Tapa gosta, né? Que não tem espinha Tá chegando a chuva Tá chegando a chuva, ó Tá chegando a chuva, ó A chuva tá chegando Vamos comer rápido Pra não pegar esse chuvão aí A gente deixou pro comer mais tarde Queria ter menos gente Mas também, em compensação, tá chegando a chuva Todo mundo correndo pra guardar as cadeiras Pra não voar todas as cadeiras e as mesas Que nem ontem, né? Então vamos comer Vamos comer Agora acabamos de comer aqui Bem A refeição Bem suficiente Comemos tudo Não sobrou nada Refeição bem boa, né? Comidinha caseira Bem suficiente pra gente encher a panzona Né? Bem bom A nossa panzona E a gente come bem E deu bem certinho Agora deu uma acalmadinha aqui no mar Ó A chuva que tava querendo ameaçar aqui Tá lá em Guaraquiçaba Mas a galera tá falando que tá vindo outra aqui por trás Que tá mais forte Mas todo mundo recolhendo as mesas Pra não voar tudo que nem ontem Mas a comidinha bem boa R$25 Prato feito Peixinho Salada Arroz Feijão Batata Bem gostosa Gostou? Gostou? Uhum Tô bem satisfeito Uhum Bem satisfeito com essa Então vamos apagar e voltar pro pousado Vamos ver essa outra chuva ali O pessoal tá preocupado porque tá vendo o temporal bem na hora que o barco tá vindo, né? Que é o barco que chega lá de Paranaguá E diz que o mar agita pra caramba aí Mas vamos ver, talvez nem chegue a dar temporal Vamos ver E as tias são muito simpáticas Ah, aqui é uma simpatia E as tias são muito simpáticas Aí olhando aqui Pra trás tá meio sinistro aqui, ó Tá vendo? Então tá vindo de lá Compensação Esse lado aqui já acalmou, ó Tava lá aquela hora Agora tá bem tranquilo O barco tá chegando ali A tia falou assim pra gente É... Vocês não estão acostumados, mas daqui a pouco vocês vão ver o mar agitar, hein? Vamos ver se vai ver mesmo, porque a gente não sabe se vai agitar ou não Porque... Aqui é muito instável Tá sol, chove e de repente faz sol de novo E dá um temporalzão, uma ventania Hoje já deu umas três ventania aqui, né? Todo mundo recolhe tudo Daqui a pouco, cinco minutos depois, tá um solzão, assim Tá todo mundo na praia de novo É... Vamos ver o que vai dar Agora chegou a chuva aqui na posada Já estamos aqui alojados, mas chegou a chuva, ó Tá com sol e chuva Chuva forte aí, ó Nossa, tá entrando quase muito dentro da posada E aqui eles construíram bem recentemente uma suíte Vou subir lá pra vocês verem Acabou de sair um casal daqui Ela já arrumou o quartinho aqui pra gente gravar pra vocês Então aqui tem uma suíte, ó Ela é num alto Toda de madeira bem rústica Ela tem aqui um beliche do lado Um frigobar Um ventiladorzão Um frigobar Eles comentaram que no futuro eles querem colocar um ar-condicionado aqui também Eles estão começando agora Faz pouco tempo Estão fazendo a pousadinha Estão arrumando tudo Mas é tudo muito caprichado Aqui a cama de casal Tem uma mesa aqui muito bonita Televisão E tem um banheiro também bem rústico aqui Muito bonito Todo de madeira Bem caprichadinho A janelinha ali O box Box revestido, claro, né? Não é de madeira E tem também aqui uma varanda Tem uma varanda aqui bem legal que eles fizeram Tem a vista pro mar Dá pra gente ver o mar lá ao fundo Mas aqui na frente tem outras casas, né? Então tampa um pouquinho a visão do mar Mas aqui a gente sai Por aqui, ó Logo ali já é o mar Lá naquela árvore da frente ali Já é areia E em frente já é o mar Então é super pertinho Bem tranquilo A gente recomenda bastante A gente gostou bastante aqui do atendimento deles O quarto que nós estamos lá no momento Eles tem três quartos Que aí com o banheiro compartilhado Que fica aqui embaixo, ó Ó, aqui estão os nossos três quartos Já pra tá ali Aqui estão os nossos três quartos Aqui tá a cozinha também Que eles fizeram agora A gente baixou o plástico ali pra não molhar Que caiu um temporalzão agora E eles também estão construindo um barco Pra poder fazer passeio aí Com a galera que fica hospedada aqui na pousada E a pousada também serve o café da manhã, né? Todos os dias às oito e meia Ela serve o cafezinho da manhã Bem gostoso ali Vocês viram ali no vídeo E vale muito a pena A gente vai deixar o link aqui No booking da pousada Pra vocês reservarem Quando vocês forem lá pra Ilha das Peças E se vocês, claro, reservarem aí Pelo nosso link do nosso blog A gente ganha uma comissãozinha, ó Vocês forem viajar pra qualquer lugar Se vocês reservarem pelo blog Vocês não pagam nada a mais Do que fossem reservar direto Acessando lá o booking Ao mesmo preço A mesma coisa Só que a gente ganha uma quireirinha ali Ganha uns centavinhos ali Pela reserva de vocês Então vocês vão passear Vão viajar Vão curtir bastante E já vão ajudar aqui a gente também A poder viajar mais também E trazer mais vídeos pra vocês Obrigada, gente! Já choveu Já deu sol Já choveu Já deu sol de novo E agora tá sol E a chuva tá lá, ó Então a gente vai aproveitar aí Que tá um sol aqui Nessa parte da ilha E a chuva tá chegando A Ilha do Mel toda encoberta lá Tudo encoberta E a gente vai dar o último mergulho do dia aqui, né? Aproveitar que tá bem tranquilo A água aqui Pra lá tá sol Pra lá tá chovendo E vamos curtir mais uma Praiotinha Não deu tempo nem de tirar a roupa aqui, ó Tirei a bermuda Começou a chover Dois toques Olha, todo mundo correndo da praia Falei que aqui o tempo é instável Tava sol Começou a chover rapidão Olha só Volta Volta Não deu tempo de ir pra praia Todo mundo vazando Correndo E chuva Vamos voltar pra pousada então De repente a gente ainda volta hoje ali Tomar um banho Então galera É o seguinte A gente chegou aqui depois do almoço Deu um timbum ainda no mar Que tinha dado aquela tempestade Logo em seguida veio outra tempestade A gente saiu do mar Já era seis horas mais ou menos Eu fui pra pousadinha Tomei banho Tudo me arrumei Quando eu saí do banheiro Olha esse tempo que tá fazendo aqui Voltei Botei o maior de novo E vamos cair na água de novo Mas olha que coisa mais linda O Japa tá ali subindo o drone Que lá atrás tem um arco-íris Tá um visual incrível Ele tá filmando Pra gente mostrar pra vocês Vai ter um pôr do sol aqui ó Parece maravilhoso E tá muito lindo A água agora tá bem paradinha Na hora que a gente saiu Já tava bem mexida Só foi o tempo de eu tomar banho Voltar E olha como tá isso aqui Então o que a gente vai fazer Vamos cair na água de novo Vamos aproveitar tudo Que a gente tem pra aproveitar né Tchau 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 Tchau